Tá tranquilo, tá apavorável. Tá tranquilo. Tô fazendo uma coisa agora que eu costumo fazer pouco. Na verdade, eu tenho poucas, né? O que será isso? Depois eu mostro os resultados. Estamos aqui nos preparando. A Fields, Juliana. Sou fã desse cara. Queria dizer que eu ganhei uma bermuda. Da La Máfia. Mas você não pode ter. Porque eu acho que não tava vendo ainda. Foi mal. Pessoal, segue lá o Snap da La Bela Máfia. I am La Bela Máfia. Segue lá que a gente vai postar outros paradinhos lá no Snap também. Valeu? Tchau. Beber e mudo de novo. Fala, pessoal. Obrigado a vocês que estão seguindo o Snap da La Bela Máfia. Que é o I am La Bela Máfia. A gente vai começar a postar. Estamos aqui hoje agilizando. Juliana tá aqui. Aqui tá o nosso pequeno laboratório. Que no caso é o quarto de hotel mesmo. Entendeu? Mas tá tranquilo. Tá de boa. Tranquilão. Temos aqui também uma banheira. Que é bem tranquila e bem favorável pra... Pra isso mesmo. Então, e temos aqui também uma sacada. Que na verdade é diferente pro mar. Mas não dá pra ver o mar porque tá à noite. Mas... Mas eu tô aqui em Balneário Cambriú. Cidade de muitas mulheres fez. Você que é homem não venha pra Balneário. Deixa eu sozinho aqui, tá? Não precisa vir não. Eu fico aqui só eu. Então é isso aí. Aguarde os próximos capítulos. Tá? E amanhã eu vou gravar um clipe novo aqui em Balneário. Vocês vão curtir muito de uma música muito legal. Vocês vão curtir pra caramba. Tá? Eu tô super feliz, super empolgado. Enfim, vai ser super legal. Valeu. Essa aqui é a bermuda que eu ganhei do Juliano da Labela Máfia. Se você quer comprar essa bermuda, não dá. Porque é exclusivo, é formal. Nossa, que isso. Vou tatuar uma pessoa hoje aqui muito especial. Aqui, pessoal. Uma olhada aí, ó. Ó, vocês sabem que se tiver um micro-ondas, ovo, bacon... E o vento, né? Então, aí ia ter... Aí, mulher também tem que ter, tá? A mulher é super mal. Aí tem que ter o ovo... O ovo tá pronto. Vou comer agora. Tô fazendo um bacon no micro-ondas. Bacon no micro-ondas dá certo. Bacon no micro-ondas fica melhor que você fritar o bacon, tá? Muito mais legal. Aí daqui a pouco eu vou mostrar o prato que eu vou fazer no micro-ondas. Beijos. Aqui, ó. Falei que o bacon ia dar certo, aí, ó. Certinho. Agora eu misturo aqui o ovo com o bacon e como minha refeição. I was by your side, so where are you now that I need to? Where are you now? Gente, acho que é a Raquel. Eu amo a Raquel, gente. Eu amo a Raquel. Raquel. Me dá uma chance, Raquel. Por favor. Me dá uma chance, Raquel. Me dá uma chance. Hoje só tua presença vai me deixar feliz, só hoje.